gravando sejam bem-vindos ao extrema podcast eu sou o fábio best aqui do meu lado como sempre tiago calma tudo bem fabião eu tô bem cara então tá bom uma segunda-feira tá ansioso eu tô um pouco ansioso é estudou já todos os atletas do ironman sabendo tudo pode fazer um quiz aí depois a gente vai falar dores no final do programa deixe nos comentários com isso dos atletas do ironman aí muito bem é bom antes da gente começar precisamos lembrar o pessoal né que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal deixar o like curtir comentar compartilhar com os amigos e você pode ser membro do extrema também né você pode ser membro aqui embaixo tem um link se você clicar você vai direto para a área exclusiva de membros do extrema porque quais que são os benefícios você poderia estar aqui assistindo ao vivo assistindo da sua casa a gente já tem mais membros agora que devem estar assistindo ao vivo você pode participar dos sorteios também que a gente faz né boné tal as camisetas então seja membro do extrema baratinho para quem tá ouvindo no spotify segue a gente classifica cinco estrelas deixa seu comentário também que agora você pode deixar comentário lá no spotify lembrando sempre que nós estamos gravando nessa estrutura maravilhosa do estúdio então se você tem uma empresa você quer gravar o seu podcast não sabe nem por onde começar manda um direct para gente aqui que a gente tem toda a estrutura entrega esse material todo pronto que vocês estão vendo aí um spotify ou no YouTube né a gente tem um produtor ali atrás que faz todos os cortes e entrega o material prontinho você não precisa nem pensar você tem que comprar que equipamento tem que comprar você esqueceu de falar a melhor coisa né e é o melhor preço e tá em bebida muito bom quem trouxemos hoje Fabio Bessa quem trouxemos eu tava lembrando agora que eu falei errado falei que eu já tinha estudado todos os nadadores né na verdade eu tinha estudado todos os triatletas mas eu me confundi porque a gente trouxe alguém envolvido no mundo da natação cara muito importante da natação Felipe Domingues ele que é head coach lá da seleção brasileira né Filipão obrigado por ter vindo por ter aceito aí o convite é um prazer né sempre é importante é bom eu gosto sempre de falar de natação né então é o que eu acho que eu acho que eu vivo isso há 25 anos né então é desde a época lá Cesar Cielo vou mais atrás Gustavo Borges no projeto aqua tudo então sempre vivenciando o alto rendimento então é bem legal já tava envolvido só com esses dois nomes já deixou o podcast mais pesado já porque ó nadadores de plantão né porque a galera tem os nadadores galera pede galera pede para trazer a galera da natação então já trouxemos né o Léo de Deus que né hoje atleta dele a Betina que já treinou Vanderlei tudo amigo do Igor de Souza que conhece também muito bom mas a gente vai querer saber lá do comecinho Felipão como é que era você na infância você já nadava começou a nadar quando sua mãe te colocou na natação como é que foi aí seu envolvimento eu sempre gostei de esporte né eu sempre assisti sempre gostei de esporte né mas eu comecei a nadar tarde comecei com 15 16 anos eu morava em Embu das Artes meus pais ainda moram lá e tinha uma piscina de 16 17 metros então não era pô nadava me destacava era gostava de velocidade e aí eu participei de alguns campeonatos o antigo projeto nadar né muito tempo atrás e depois a gente foi se destacando eu mudei eu vim fui estudar educação física e tava treinando ali na Munhoz Munhoz ali na Guilherme Drummond Vilares que agora é uma cai na água né tá e aí eu mudei para lá e continuei nadando mas era um nadador mediano nada demais com esse tamanho que eu tenho entendeu então era um nadador mediano mas sempre curtir o o alto rendimento queria sempre curtir tanto tem uma passagem que o Albertinho que trabalhava junto com o Albertinho ele virou assim pô você quer ser treinador do petis do Pinheiros eu falei não eu quero acompanhar o ciclo olímpico da Flávia de Larolles 2004 então já pensava no ciclo olímpico em 2004 a gente tá falando de 20 anos atrás né então não quero acompanhar o ciclo olímpico da Flávia e você tava o que na faculdade tava tinha acabar de terminar na faculdade é então eu falei não quero acompanhar o ciclo não quero e aí foi indo né foi acontecendo as coisas né mas durante a faculdade por exemplo você nadava antes e aí você continuou nadando durante a faculdade nadou pela faculdade alguma coisa assim não eu continuei nadando pela ali na cai na água ali na Munhoz né e acho que competi uma vez pela faculdade né aí comecei a trabalhar com natação dando aula pra criança aí começa você não começa no alto rendimento tem que fazer o corre aula da criança e da aula de hidroginástica aí vai 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 de tudo um pouco vai de tudo um pouco iniciante mas aí o Diego Lopes que é o dono daquela trilopes assessoria trabalhava e era estagiário no Pinheiros aí ele me apresentou o Albertinho e aí eu sim eu comecei a vivenciar o que que era um treinamento mesmo né e durante a faculdade também assim como é que foi você ir descobrindo a as matérias as disciplinas e já começava a colocar no seu treino em alguma coisa assim do tipo ou você já tava vendo lá como é que era um ciclo de alto rendimento não acho que você sempre você sempre aprende né ou se ela entendeu aqui no meio do caminho é no começo ali a faculdade é muito básica né né é muito básica anatomia vocês tiveram com fisioterapeutas aí ginástica você tem que saltar no trampolim aí marcha a marcha então era muito básico você passava por tudo né mas nesse meio tempo você vai vivenciando o alto rendimento vai conhecendo o que que era dado não é nem alto rendimento que eu divido alto rendimento são pouquíssimos atletas que chegam né então era um rendimento que a gente tinha ali no projeto aqua e aí eu comecei a estudar comecei atrás pô quero ver o que que tá acontecendo né e aí na faculdade fui só indo levando as matérias estudando por fora né então até concluir até concluir até me formar mesmo né e quando você saiu da faculdade você continuou acompanhando o petis ou já tava em outra academia que a gente tava conversando do do fernando áudio que você também que a gente gravou com ele também lá no Guarujá né é um episódio autorizado pelo Silvio Santos lá né do foi lá em frente ao Jequiti mas como ele é muito famoso lá autorizaram né o Fernando e você falou que já foi lá da equipe né da não aí eu da companhia eu saí da eu saí da faculdade eu fiz ozeque eu já entrei numa pós-graduação em fisiologia do exercício na Unifesp aí depois eu já emendei outra pós-graduação que foi treinamento esportivo aí eu falo para vocês que eu aí eu realmente comecei a aprender o que que é aí foi onde eu entendi deu um clique onde você aprende mesmo né se influencia isso era uma vez por semana sábado o dia todo então passava ali na Unifesp sábado o dia todo estudando né e aí você começa a ver e a aplicar um pouco mais do seu conhecimento na prática né porque ainda existe um distanciamento da da prática com a com a com a ciência né eu acho que agora tá mais próximo mas existe um pouco você vê muito poucos é estudos no mundo com alto rendimento né você vê com a base você vê com com grupo controle mas alto rendimento difícil transferir né difícil difícil né e aí tem muito do treinador conseguir fazer esses links aí né de base e aí depois eu fui para a companhia atlética quando abriu a piscina de 25 metros era uma piscina menor aí eles abriram a piscina aí a coordenadora me chamou para eu dar treino falei não aceito aí eu conheci o Fernando Alde aí a coordenadora saiu e eu assumi como coordenação da parte de adultos né legal e como é que era essa essa época aí dava muita aula durante o dia como é que era o dia de dava não sempre dei muita aula né falando de personal aí dava treino ia para o treino da aula de personal aí coordenação era você não para né era uma correria o tempo todo ainda continua né mas é agora não tem essa obrigação de ser o coordenador agora eu sou o head coach então por exemplo eu tava aqui no celular que semana que vem tem um troféu Brasil de natação que é seletiva para Fukuoka mundial e Pan-americano tá saindo start list hoje aí eu entrei primeira página já tem um erro então já mandei no grupo tá errado aí já precisa arrumar aí o o cordani que é o vice-presidente virou assim pô ele passa um pente fino em tudo para ver então é isso né então você não para nunca é 24 horas só vai mudando as responsabilidades e as tarefas ontem eu acordei eu tô no fuso ainda eu voltei da Europa agora quatro e meia da manhã eu sentei na frente do computador e comecei a fazer ranking a gente precisa do ranking mundial para saber quem são os atletas convocados para o mundial sim e a gente não tinha ainda falei ah não vou fazer isso vou fazer isso agora sentei na frente do computador e comecei a trabalhar fui para sete e meia da manhã mas acabei aí viu os BOS continuam aí vai aumentando a a magnitude a magnitude é a responsabilidade e lá nessa época que você tava lá na coordenando a companhia atlética você já você continuava com o foco de querer alto rendimento e cada vez mais e pro até chegar no sim sim né esse foi uma oportunidade na companhia né mas eu já trabalhava muito com o André Brasil então eu viajava muito já então eu sempre viajei muito para as competições né então é eu organizei a companhia atlética né eles tinha um sistema chamado flex time então era planilhas que você chegava então eu tive reuniões com os professores eu organizei isso e a coisa andava sozinha não precisava de um coordenador depois de organizado você vai tocando sozinho aí eu tinha profissionais professores mais velhos então eles conseguiam levar de acordo com a gente pedia e aí eu viajava muito com o André né porque o André André era na época 2012 2011 2010 o André era campeão paralímpico né era recordista do mundo e como que ele como que chegou ele chegou em você ou você chegou nele porque ele é um cara um nome assim você atendeu ele não atendeu eu atendi uma vez quando acho que o Natan faltou lá e faz muito tempo assim tipo de ah tava travado mexer alguma coisa na cervical mas era da época que a gente tava falando que a Kev ficava na goma de carvalho então devia ser antes de 2015 devia ser tipo 2014 13 12 por aí é a gente já trabalhava junto essa época o André foi ele era nadador do Pinheiros com ele treinava com Marcos Veiga só que Marcos Veiga saiu do Pinheiros e ele foi treinar com outro treinador aí não se deu bem com outro treinador e veio me procurar e eu já trabalhava com esse pessoal César Thiago Pereira e aí eu falei André vamos trabalhar junto vamos trabalhar junto esse é o esquema né então a gente começou a trabalhar isso em 2011 aí foi foi o Parapano Americano de Guadalajara foi a minha primeira competição grande no paralímpico né e aí 2012 teve a Paralimpíada de Londres de Londres aí ele ganhou 3 medalhas de ouro 2 de prata né bateu o recorde mundial cara que demais imagina 50 livre é absurdo e eu normalmente assisto sozinho as provas eu não gosto de assistir com ninguém do meu lado esse dia é legal porque eu tava sozinho veio o Ricardo de Moura que é antigo lá da CBDA e ele era acho que do comitê organizador do Rio na época e aí como foi como vai foi bom foi bom e o Andréia na hora eu tava quieto lá na hora eu queria ficar sozinho lá na hora eu falei tá bom já que é o famoso já que é o famoso já que é mas você até hoje é assim ah sou o Nicolas agora foi tricampeão tava sozinho você vai pro canto lá você não fica eu não pego o cronômetro não não tenho tem treinador que pega o cronômetro eu não pego o cronômetro não trabalho só porque eu quero só ver observa se eu tenho um biomecânico trabalhando os dados vão chegar e o tempo tem online o cara bate na placa depois de um minuto o tempo já tá online parcial tudo então já tenho isso então eu gosto de observar ainda mais semifinal pra final eu só observo e o que que você pensa na hora assim nesse momento tem algum pensamento que passa por que que você gosta só de observar se concentrar ali ah eu quero curtir a prova né eu quero vivenciar a prova quando você fica no cronômetro você pô você fica contando o número de braçadas pra pegar frequência de braçadas aí você quer pegar o primeiro parcial segundo parcial terceiro parcial eu não quero observar mesmo o que o cara tá fazendo se for uma semifinal pra falar pô vamos corrigir isso aí com os dados na mão o que você viu fica mais fácil corrigir legal né então eu sou mais assim aí até o Rodrigo um o treinador que trabalha comigo virou assim que dia eu tava tava com o cronômetro na mão ele virou faz um mês atrás ele falou ó isso que ele tá fazendo com o cronômetro na mão é raro e ele sabe eu não trabalho com o cronômetro na competição eu trabalho no treinamento no treino eu tô sempre com o cronômetro pra dar as referências pros atletas mas durante a competição eu tento só observar mesmo e só voltando um pouquinho como é que você foi parar na natação na seleção tal que a gente tava falando da companhia atlética tal a gente já pulou André Brasil Cielo não sei o que tal como foi esse momento na paralímpica foi com o André na paralímpica foi André o André era um atleta referência né então você tendo um atleta referência você automaticamente você tá dentro de uma seleção brasileira o André era o Daniel Dias cara ele é muito foda né o André e o André é era os dois top do mundo não é nem top do Brasil era top do mundo cara ganhou sei lá mais de 30 medalhas ele ganhou 14 medalhas paralímpicas 14 paralímpicas mas mundial também não sei o que não são impressionantes e aí eu comecei aí a trabalhar com o paralímpico mas nesse meio tempo eu era assistente técnico do Albertinho na natação olímpica masculina então viajava também com o olímpico ia pra uma fui pra Istambul no mundial de curta fui o head coach da seleção júnior em 2015 em Istambul também em Istambul não em Singapura né então já tinha uma vivência já sabia como funcionava né e aí 2017 veio o Léo o Léo, o Nicolas e o Thiago Simon e aí e o André teve um contratempo aí de de classificação né quando ele saiu do sistema porque ele tinha que ser reavaliado e falaram que ele não era mais deficiente eu acho isso incrível né ele viveu a vida inteira 11 anos deficiente agora você não é mais deficiente né cara que muito louco né e aí depois as pessoas, o Léo me chamou pra trabalhar junto e aí começou isso mas eu já tinha essa vivência de seleção brasileira tanto olímpica como paralímpica mais paralímpica né mais olímpica também e nas Olimpíadas de Tóquio você já foi como como head coach sozinho lá oficial já fui como head coach o fui convocado porque tinha os critérios e eu fui convocado pelo Léo né e aí foi decidido com os outros treinadores que eu ia ser o head coach então pô era a primeira responsa pandemia pandemia então tudo fechado né eu fiquei antes da seletiva olímpica eu ia e voltava na ponte aérea porque os atletas aqui em São Paulo tava tudo fechado mas a gente conseguia treinar no Rio então a gente fazia exame de Covid eu fazia dois por semana porque eu vivia na ponte aérea porque eu tinha que dar minhas aulas de personal aqui e e aí o Léo nadou bem a seletiva e aí você entra dentro do critério de convocação do treinador e aí como eu não sou de clube nenhum isso facilita porque normalmente a a a direção eles não querem vincular vincular com o clube porque às vezes ah pô tá algum conflito de interesse entendeu e eu acho que não mas me facilitou né entendi e aí o meu chefe de missão era o Renato Cordani então deu super certo né super bem até antes da gente entrar um pouquinho nessa parte do alto rendimento que eu acho que deve ser interessante saber assim como é que é lidar com né os atletas ali né de ponta que tão ali buscando os milésimos ali ou manter aquilo ou fala de uma evolução sei lá de 1% 2% ao ano é muita coisa pra esses caras mas primeiro assim o que que um head coach faz assim qual que é a função dele como gerente ali do treino você que passa o treino tem equipe que passa cada atleta tem tem um treinador não o head coach tem uma função de dividir né de dar funções aos outros treinadores e a equipe multidisciplinar né então essa é a ideia por exemplo ah tem acho que 1, 2, 3 eram 4 treinadores 4 5 treinadores e eu eram 6 treinadores então tinha os treinadores que tinham os atletas deles mas nem todos os treinadores estão as credenciais são contadas né é uma coisa rara credencial olímpica é raro né então você divide pô você vai ficar com esses os seus atletas mais dois então você vai dividindo você vai colocando funções né você é responsável por organizar todo o cronograma da seleção pô então hoje amanhã vai ter troca de heavy feminino então você organiza o biomecânico pra filmar você organiza as meninas organiza o treinador das atletas pra estarem acompanhando ah mas eu tenho treino não amanhã vai ser saída de heavy então organiza o seu treino pra começar um pouquinho antes porque das 9h30 às 10h30 a gente vai trabalhar troca de heavy nossa né então você vai organizando aí você dá função pro biomecânico função pro fisioterapeuta entendi então cada um tem sua função né você organiza o time e a gente vai organizando tudo organizando tudo e aí você faz reunião com os treinadores toda final de etapa lá normalmente no mundial e olimpíadas pan-americana a gente senta olha o que foi bom o que foi ruim o que pode ser melhorado entendeu então essa é a função né nossa baita de ser o responsável organizar organizar tudo já sai antes né você monta uma uma postila com todas as informações caraca todas as informações tanto agora Budapeste você põe até cultural né pô o que que é legal qual é a moeda entendi o clima da semana brifa os atletas brifa todos os atletas quando que série eles vão nadar então já sai tudo daqui pronto né caramba que trampo hein ah é legal é isso que é o legal isso é bem legal e você gosta eu gosto eu gosto eu sou bem organizado nisso aí né ah tem que ser bem organizado imagina e como é que é lidar com a galera do alto assim falando alto rendimento né que você falou que são pouquíssimos que conseguem manter ali mas imagina que cada um tem a sua personalidade ali mas você deve aprender muito com eles também né com sim sim eu acho que cada um tem cada um você tem que lidar com diferentes pessoas então você tem que ter um jogo de cintura né você tem um Bruno Fratos que é um pouco mais estourado né que pô velocista então velocista normalmente é mais na pegada violenta aí você tem um Guilherme Costa que é mais tranquilo né então você vai lidando pô tá tudo bem tá precisando de alguma coisa então você vai sempre é tem que ir perguntando como é que as pessoas são né então você tem que ter tatear tem as meninas também então você vai tateando vai vai conhecendo né e normalmente o grupo não tem tanta mudança não é uma coisa nossa vai aparecer 10, 12, 15 atletas novos não o grupo que foi pra Tóquio vai ter pouquíssimas mudanças aí pra Paris e aí vai vir um que aparece por exemplo Guilherme Caribé que nadou pra 47,8 nadou pra 21,8 é um garoto que a gente já tava no radar só que ele não performava ainda né então ele performou então ele já tá pô é o melhor nadador de 100 que a gente tem agora na atualidade e você tava falando também que agora tá o nível da natação mundial né subiu muito aí que que mudou tem alguma coisa o pessoal tá treinando muito tem algumas algumas nadando bem é tem mais gente tem alguma coisa que o pessoal tá se especializando mais como que você vê foi a ciência que evoluiu eu acho que é tudo é tudo eu acho que tem melhores nadadores né eu acho que a Olimpíadas de Tóquio foi um marco mesmo na na pandemia ah mas teve esportes que foi mais fraco na natação não foi porque os índices olímpicos atuais são dificílimos são dificílimos se a gente contar ano passado foram sete brasileiros que nadaram abaixo do índice olímpico então teoricamente iriam sete nadadores do Brasil pra Olimpíadas se fosse ano passado mas a ciência ajuda muito a tecnologia ajuda muito né a tecnologia a gente vê várias câmeras subaquáticas com wi-fi agora que você consegue filmar on time você entra no Instagram você vê os atletas postando entendeu eu acho que a informação também com a internet com a troca de intercâmbio também é importante agora voltando da Europa eu fui conhecer o CARA o Centro de Alto Rendimento da Espanha é um absurdo né a gente tem o Centro Paralímpico aqui mas é um absurdo no na plataforma de mergulho o de 10 metros quando o salto é perigoso parece que tem um airbag o cara solta uma bolha de ar na piscina caraca se o salto é perigoso ele solta uma bolha de ar porque se o cara erra tem o ar esse amortecimento olha que doideira então é impressionante né então a tecnologia tá pra ajudar a gente né então eu acho que não tem muito mais espaço vou fazer o feeling não tem mais espaço já passou você tem que monitorar o cara você tem que controlar o sono você tem que ver o recover do cara você tem que ver como o atleta se alimenta como o atleta treina como o atleta descansa você tem que monitorar o seu atleta né e eu acho que o Brasil tá melhorando bem nisso né falta um pouco lógico que falta mas a gente tá indo numa boa evolução né então a gente tá fazendo mudanças tanto na confederação de já tá monitorando a garotada né ah isso é legal a gente já tá já fizemos uma clínica no começo do ano aí pro desenvolvimento né a gente oportunizou alguns atletas estarem viajando agora pra essas competições fora também é que não dá pra oportunizar pra todo mundo porque como eu falo o dinheiro é limitado né é limitado a gente até comento lá com o pessoal do COBE a gente tem que fazer tiros certos né a gente não pode dar tiro pra tudo que é lado porque o dinheiro é limitado e o tiro certo depende desses dados aí né depende desse controle né desse monitoramento de você saber como tá o atleta qual a evolução do atleta você falou 1% de melhora 1% de melhora é um absurdo um absurdo né 1% de melhora é o vou dar o exemplo do Léo de Deus ele sai de sexto pra ser segundo nossa 1% isso é muito pra mim é difícil pra gente que tá vivo em outro ritmo de relógio olhando ali o relógio passando é outra realidade né parece que o tempo de vocês passa em outra velocidade né que vocês falam em milésimos isso cara é um um toque assim bateu do primeiro ao sexto ali é a melhor menina nossa no passado foi a Beatriz 18 do 1500 ela melhorou 2% mas ela deu um salto impressionante você vê no ranking mundial ela foi se eu não me engano a oitava do ranking mundial e a sexta no último mundial mas ela melhorou 2% nossa né a Giovana Diamante também teve uma melhora muito grande de 1% ela foi se eu não me engano décima no mundial então olha o nível de melhoras então são saltos grandes né que tem que dar e as vezes a nossa natação não tá conseguindo dar esses saltos grandes né então a gente tem que entender o porquê não tá dando esses saltos grandes né então a gente tenta sempre monitorar pra ver é talvez aí esteja um segredo mesmo cara nesse monitoramento aí não sei se você também consegue pegar umas informações da galera lá de fora o que eles estão fazendo esses nadadores que estão ganhando tudo que a gente comentou a gente conversa a gente conversa os treinadores de lá sim sim e o que eu quero fazer mais pro final do ano depois do Pan-Americano é dar uma viajada né e pra Austrália ficar 3 semanas lá e ver pô Austrália as meninas são muito velozes ontem tava passando uma arenostra Kate Campbell que é medalhista de ouro acho que acho que ela não tava em Tóquio mas acho que Rio pô vai ser difícil ela pegar a vaga no revezamento australiano cara a menina aqui nada pra 53 52 então pô a gente tem que entender o que que acontece por que a gente tá tá patinando em alguns pontos que a gente não consegue onde que consegue melhorar é entender é entender uma coisa que eu vejo que eu entendo bem é a estrutura que eles têm né a estrutura de centros de treinamentos que eles têm é impressionante como eu falei de Barcelona isso eu tô falando de Barcelona se você vê a Espanha nossa a Espanha é uma potência da natação não é mas a estrutura que eles têm é impressionante entendeu então a gente consegue ter uma noção aí do do que a gente pode ver Estados Unidos é muita gente é muita gente é impressionante eu fui num GP GP não US Open final de 2019 antes da pandemia tinha 1300 pessoas o nosso troféu aqui Brasil vai ter 500 1300 pessoas é isso né a mostragem a seleção natural ele vai espremendo espremendo e quem chega vai sair alguém não quem chega vai chegar o carro né isso tem relação com essa parte desde da enfim não da da universidade ter bolsa então ele atrai também gente de fora isso sobe o nível das competições universitárias tem qual que é a explicação ali da americana eu acho que vem desde da escola né eu fui com o André Brasil fazer um training camp em Pine Quest isso pô é impressionante a escola tinha uma piscina de jardins uma piscina de 50 metros uma sala de musculação uma piscina de atletismo um campo de futebol americano você olha caraca aí eu fui conhecer outra outra escola em Miami a mesma coisa mesma estrutura mesma estrutura isso na escola caro aí eu fui pra Albon na época o César treinava em Albon eu fui conhecer também eu sou curioso então eu fiquei lá 10 dias impressionante aí eu virei pro César mas essa estrutura aqui é boa pra os Estados Unidos ele falou mais ou menos mais ou menos eu falei mais ou menos pô a gente não tem uma coisa parecida você sabe quem que me contou uma vez isso o Natan uma vez o Fratos tava com algum problema isso já faz um tempo na lombar e aí ele teve que ir lá cuidar dele aí o Natan falou cara você vai andando assim sei lá não sei se é milharal o que que é no interior do Alabama no estado tipo o estado mais pobre do Estados Unidos de repente você chega num lugar tem estádio tem tudo no meio do nada e é um estádio pra 60 mil pessoas não é um estádiozinho eu entrei no estádio eu fiquei impressionado porque isso aí é pra correr pô não tô fazendo nada é isso que você falou é cidade do interior tem só universidade eu falei pô acabou o treino o que que eu vou ficar fazendo aqui ou você sai pra comprar ou você fica deitado eu falei não vou correr vou conhecer a cidade mas você pegava a rua principal dava uma corridinha acabava a cidade mas é impressionante é impressionante e é uma seleção eles tem muitos atletas e toda a estrutura educacional com esporte vem desde o pequeno até a universidade aí você começa a recrutar estrangeiros os brasileiros o melhor nadador da França tá treinando com o Bob Bauman que era o antigo do Felps que tá no Arizona esse cara vai ser a estrela da natação dos jogos de Paris francesa isso eu falo com certeza e falando de Olimpíadas assim pra gente que não entende muito você tem um índice olímpico que os atletas tem que pegar ao longo da temporada tem as provas que valem o índice e se muitos pegam ele tem um limite por país pra quantos atletas podem levar isso ou não vai entrando vai fazendo um índice e vai se classificando para os olimpíados são dois atletas por prova dois por prova são índice A e B são dois índices o Brasil usa sempre o índice A então são dois dois por prova fechou os dois por prova acabou não tem mais e a gente tem uma seletiva única então a gente sabe que a nossa seletiva se eu não me engano é final de maio começo de junho do ano que vem já tá tudo programado e ali é a seletiva e ali é a seletiva ali é onde deve ser foda também não deve ser pouco deve ser muito foda porque cara é aquele dia tem que dar certo naquele dia porque tem várias fodas ali imagina a parte mental a gente usa a seletiva única porque nos jogos olímpicos é aquele dia também é aquele dia é aquele dia pra você pegar uma semifinal é aquele dia pra você pegar uma final nos jogos de Tóquio Felipe Lima nadador de peito foi um dos primeiros a caírem na água e ele nadou sem peito classificou super bem oitavo nono acho que por aí foi pra semifinal só que em Tóquio era a noite a eliminatória e nadava a semifinal e final de manhã então você tinha que dormir mas pô amanhã cedo você tem uma semifinal olímpica nossa pra aí entrar numa final como dorme como dorme pô aí você chega na vila você vai comer aí você fica ansioso e olha o que a gente tá falando do Felipe Lima que é um atleta experiente e eu acho que ele não conseguiu a nossa visão é que ele não conseguiu a recuperação o atleta mais experiente tudo e aí ele nadou de manhã e não conseguiu mas o tempo que ele fez na eliminatória ele pegava o final puta vida é incrível né incrível e como é que você fica nesses eventos porque igual você já foi pra Londres a Rio aqui a Olimpíada Guadalajara você tava falando Tóquio agora você também deve ficar pilhado só que ao mesmo tempo você tem uns atletas ali que você sei lá não pode transparecer tanto você tem que ser a pessoa ali que vai ser a pessoa que tem a tranquilidade você parece calmo eu sou calmo mas no fundo você tá drenado ali você tá ansioso fala pô eu quero que todo mundo nade bem quando o Fernando Schaeffer ganhou a medalha tava o David Marche aqui um dos principais técnicos do mundo e eu não tava assistindo na piscina eu tava dando aquecimento pro Léo que o Léo ia disputar a semifinal e aí eu não vi ele na arquibancada eu vi pela televisão você vai no centro no parque aquático tem a TV em tudo que é lado então você assistia teve uma hora que eu virei não sei quem tava do meu lado eu falei nossa a gente vai ganhar essa porra a gente vai ser campeão olímpico e ele os 175 metros ele tava disputando a medalha de ouro mesmo aí os britânicos deram uma acelerada e o Popovic do outro lado da piscina quase bateu na frente mas eu virei assim porra a gente vai ser campeão olímpico de boa passando aquecimento pro Léo e tava lá e o Léo eu já tinha acho que até acabado o aquecimento o Léo já tava indo pra prova já tava no call room né então pô a gente eu tinha que assistir o Fernando Schaeffer ao mesmo tempo o Léo de Deus e quando você tem um atleta envolvido como o Léo numa final olímpica pô o Léo foi raia 5 o que que significa raia 5 é o segundo tempo da final da final pô o cara é pô ele entra como um dos favorecidos pra ganhar medalha aí você fica a tensão sobe mais né aí o Léo nadou eu olhei não gostei pô sexto pô a gente podia disputar mais eu fiquei 5 minutos P vou descer Deus parabéns pro Léo e falei ó aqui começa a nossa trajetória é pra Paris pra 24 já começa e aí esse é o papel ali falar mano agora é daqui pra frente ele tava super feliz puta conquista né final é um absurdo né a gente que trabalha no meio a gente sabe eu sei que é legal ganhar medalha tudo mas uma final olímpica se a gente contar no Brasil individualmente foram 4 sim os dois medalhistas Bruno e e o Fernando e o Guilherme Costa e o Léo e o Frato você tava na equibancada sozinho também isolado ou não eu assistia tava sozinho tava sozinho é tava sozinho que também deve ter sido uma emoção ali foi legal e não foi uma das melhores provas do Frato né mas foi o suficiente pra ganhar medalha ali na final não precisa ser a melhor prova precisa bater na frente é como a gente fala e falando até em longevidade que você falou que acabou lá em Tóquio o Léo já pensando daqui 4 anos né e a gente vê também o Nicolas né hoje em dia até a questão quando acho que a gente conversou com o Léo né que ele acho que ele ia participar agora vai ser a quarta quarta dele ou não a quarta então ele já vem aí 16 anos 16 anos isso vem mudando vem aumentando você acha que é uma questão pontual ali de alguns atletas ou a natação como um todo vem aumentando a longevitagem eu acho que a natação vem aumentando e o Brasil tem um um bom sistema de clubes né porque se você vê teve vários medalhistas olímpicos nos Estados Unidos que pararam né porque as vezes não recebe o apoio não tem como se sustentar no esporte e o Brasil tem porque tem o sistema de clubes né então ele tem o clube que paga o salário mensal a gente tem as bolsas então tem como o atleta se manter mais no esporte né mas eu vejo por exemplo uma Sara sueca nadando muito rápido mas ela tá se dedicando só a provas de 50 agora né um Chad Leclo também que foi campeão em 2012 vai disputar mais um Jogos Olímpicos já tá classificado então eu acho que é a tendência né a tendência o conhecimento em relação a monitoramento a recuperação a sono acho que isso e a treinamento né treinamento de força treinamento dentro d'água fora d'água acho que isso ajuda muito ao atleta né o Nicolas tinha dia que ele treinava 30 minutos e vai embora pra casa tá bom pra você chega cara demora mais pra trocar sair de casa comer alguma coisa do que no treino no treino isso isso é a especificidade do treinamento né não tem se ele nada 50 pra que eu vou dar 7 mil faz sentido e antigamente tinha muito isso né pô se nada 7 mil mas eu vou nadar 50 metros 21 segundos e cara como que é vivenciar você já vivenciou algumas né como é que é vivenciar as olimpíadas tá ali cara é um evento assim megalomaníaco mesmo como que que é a sensação de estar lá a primeira foi foi Londres que você foi a paralimpíada foi Londres foi Londres paralimpíada foi paralimpíadas Londres Rio e as olimpíadas em Tóquio aham pô paralimpíadas primeiro você fica assustado realmente você fala você não te impressiona o evento né quanto de gente tem no evento né então e principalmente paralimpíadas né era minha primeira paralimpíada não vai ter tanta gente na arquibancada todos os dias lotado caraca todos os dias lotado era impressionante teve um episódio que o André subiu pra cumprimentar a família aí ele tirou a medalha foi o pior erro que ele fez porque aí começou a ter fila pra tirar foto nossa fila a competição rolando na piscina e todo mundo querendo tirar foto com o André caraca André guarda essa medalha vambora que amanhã tem mais então foi impressionante aí o Rio pô casa né então pô tudo festa né então e sempre lotado né sempre lotado sim mas o evento em si é espetacular né é é que a gente chama de Disneylândia né tem que tomar cuidado o atleta tem que tomar cuidado pra não se perder o atleta pode se perder porque o atleta ganha celular o atleta ganha tênis o atleta ganha as coisas dentro da vila né então pô tão dando um celular lá e o atleta vai vai e não é pertinho às vezes dependendo de onde você tá o seu prédio você tem que fazer uma caminhada tem ônibus tem tudo então tem ônibus você para por exemplo você vai pra piscina tem um portão vai portão 5 tem uma fila lá que só vai pra piscina é tudo muito bem organizado o Léo falou também quando ele veio aqui que tem atleta que cara vai só pras olimpíadas né vai ali e tem atleta que vai pra ganhar as olimpíadas vai pra disputar então isso deve ser muito que o cara já fica feliz só de assim ter conseguido entrar pras olimpíadas aí vai com outra cabeça eu imagino que esses também devem devem dar um trabalho devem dar um trabalhinho teve até uma mudança aí por causa desses atletas que vão só pra participar porque antigamente ficavam-se todos atletas até o final da natação acabou de nadar um dia depois você já tá pegando as coisas indo embora se você não nada mais você não fica lá não fica lá porque você pode realmente pô, não tô mais nadando eu vou curtir a Vila Olímpica e tem mais 3, 4 atletas que vão tá nadando ainda vão tá competindo ainda porque o que que acontece dentro da Vila Olímpica a gente fica em apartamentos não é hotel quarto de hotel você fica num apartamento que tem 3, 4 quartos então são 6, 8 pessoas que tão dentro do no seu apartamento fica difícil né aí fica difícil entendeu 4 nadar 4 não nadar então você você nadou puta então vambora e sem estresse já sai decidido daqui né já é decidido do Brasil já né e você tem alguma história aí dessas imagina tem um monte de história aí desses jogos e coisas assim que aconteceram que você conta pra conversa de bar depois ali que aconteceu ah tem essa é uma da da medalha do André né né da que ele tirou lá no na arquibancada e outra outra história que eu sempre falo mesmo do André vencei muito o André o André na final do 50 livre no Rio porque o que que acontece você deixa o atleta depois de 30 40 minutos você vai ver o atleta de novo você não fica direto com o atleta porque ele entra no core 1 1 aí tem o core 1 2 e aí ele entra pra prova e eles pedem pra chegar sempre 20 minutos antes então você deixa o atleta lá e fala porra agora tá na mão dele você não tem mais controle nenhum o controle é do atleta e aí o André nunca saiu dançando aí eu olho lá no fundo o André dançando meu Deus o que que ele tá fazendo aí você já vê que o cara já tá fora do normal dele né e você não tem você não pode falar nada você tá só olhando e ele ficou em quarto ele ia tentar o tricampeonato paralímpico foi em quarto então essa paralímpia do Rio foi difícil aí no outro dia ele nadou sem costas foi o melhor tempo da vida dele ficou em quarto de novo quarto de novo cara ele foi ganhar medalha só no quarto dia mas é um trabalho de resiliência né então é difícil e essa de Tóquio tava muito fechado né muito fechado a gente fazia teste de covid todo dia todo dia todo dia aonde que era o teste era dentro do quarto dentro do quarto era saliva na saliva você tinha um potinho você eu lembro salivava até um determinado ponto o Léo gravava lá cuspindo no negocinho isso entendeu todo dia todo dia todo dia cara imagina a organização disso né todos né técnico treinador às vezes ainda bem que foi em Tóquio né cara porque se fosse em outro lugar talvez não tivesse dava certo acho que não acontecia né e a organização é impressionante né é organização total aí você entra num refeitório tem de tudo por isso que eu falo que é Disneylandia você pode comer até saudável como você pode comer todo dia só hambúrguer né então é é é uma loucura né é uma loucura e você vê de todas as pessoas de todos os esportes então você vê por exemplo eu vi o Isverev do tênis você vê o pessoal do futebol você vê todo mundo então se você não tá com a cabeça boa tanto treinador como atleta todo mundo é você se perde ali né então você tem que tá tranquilo pô deve ser legal né você vê a galera das outras modalidades também ali né porque é tudo né todo mundo circulando ali né todo mundo circulando todo mundo vivendo o sonho olímpico né quem mais que você viu lá que foi legal lá pô ou não necessariamente em Tóquio mas Londres a Londres Londres foi a Paralimpíadas de Londres foi a minha primeira né então era tudo legal né era tudo legal né mas é os centros aquáticos são impressionantes né são de um padrão impressionante o Rio a torcida foi impressionante né o Rio o que marcou foi a torcida né foi legal minha família tá lá também minha mulher minha filha isso foi muito legal eles vão pra Paris também as duas eles vão né que é importante né é Tóquio é organização Tóquio você não podia sair do do radar a organização de Tóquio era impressionante você não conseguia ah eu vou pra lá não você não vai porque você não pode ir pra lá você tem esse trajeto determinado tá a hora e a coisa legal de Tóquio porque tanto o Rio como Londres era lotado de pessoas Tóquio era só o pessoal que competia e imprensa então a gente tinha acesso a todas as instalações dentro do parque aquático isso era bom a gente tinha todo o acesso conseguia se deslocar conseguia se deslocar fácil eu assistia lá em cima as provas isso foi legal também não que não é puta legal ter o público sim lógico né mas esse deslocamento ficou mais fácil por causa disso né de não ter ninguém né mas sente falta do público né é um calor ali né e depois que acabou vocês voltaram ou você ficou mais um pouquinho assistiu alguma outra a gente voltou direto não você não podia assistir não podia assistir lá menos ainda é verdade lá não podia no Rio eu assisti rugby de cadeira de roda legal entendeu assisti final de vôlei sentado eu ia sempre que dava uma brecha eu ia eu ia sim porque na Paralimpíada se vivencia toda a Paralimpíada né você não vem embora são 10 dias de jogos a Olimpíada são duas semanas e pouquinho e aí sai a natação entra o atletismo né porque senão não tem espaço pra todo mundo porque são 10 mil atletas né então é um eventaço é uma logística impressionante né e você citou Paris aí quais as expectativas pra Paris como é que tá tá na seletiva né vai ter a seletiva única que a gente falou mas como é que estão os campeonatos mundiais agora também tudo que tá acontecendo aí a gente teve ainda por causa da pandemia ano passado a gente teve um cancelamento de Fukuoka né então arrumaram um mundial em Budapeste meio em cima da hora e a nossa natação foi bem foi bem né eu acho que a gente conseguiu duas medalhas uma até com o Nicolas em prova não olímpica no 50 mas o Guilherme Costa no 400 se colocou muito bem como terceiro do ranking mundial e os nossos revezamentos nadaram bem tanto 4 por 200 masculino as meninas então a gente vem numa boa evolução no feminino né temos atletas aí é como eu falei a natação tá muito rápida né então o mundo todo nada rápido sempre então a gente agora voltou da Europa e a gente vê que a natação tá rápida então a gente fez uma mudança grande aí no nosso calendário normalmente a nossa seletiva acontecia final de abril a gente trouxe a nossa seletiva mais próximo do campeonato mundial por quê? porque o calendário ficou muito apertado porque o ano que vem vai ter mundial de novo em Doha por causa dessas esses adiamentos que vai ser em fevereiro então vai ter um mundial de desporto aquático aí a gente vai ter nossa seletiva e vai ter olimpíadas então é um ano cheio de coisa e a gente vai levar uma seleção grande pra Doha também porque vai ser decidido os revezamentos lá né a gente vai são agora nesse mundial de Fukuoka que é final de julho classificam os três primeiros nas provas de revezamento e depois classificam-se acho que de treze então a gente vai levar o nosso pra Doha né porque a gente ficou em quarto no no quatro por duzentos tudo a gente tem chance lógico que tem mas é mais difícil né também não você hipócrita falar nossa vamos ficar em terceiro segundo primeiro a gente tem que nadar muito mais rápido do que a gente tem nadado né você pega um time britânico de quatro por duzentos por exemplo tem um medalhista campeão olímpico e vice-campeão olímpico né você vê o americano é uma máquina vê o australiano é outra máquina então sempre surgindo atletas novas né então a gente tá trabalhando né a gente tá trabalhando pra essa seletiva agora semana que vem ter uma boa seleção uma seleção com muita qualidade né a gente tem doze vagas pra essa seleção mais os revezamentos que alcançarem o o critério estabelecido pela confederação e aí a gente quer levar uma seleção vai dezoito atletas vinte atletas mas com muita qualidade com muita qualidade é isso que a gente tá que chegue pra disputar que chegue pra disputar pra pegar uma final pra vivenciar né pra vivenciar uma final né eu senti isso muito no Léo quando ele chegou na final né eu acho que se ele em Londres ou Rio ele pegasse uma final ele ia chegar muito mais preparado uma casca maior pra pô tô numa final eu sei eu sei o que acontece é né mas isso é vivendo não dá pra pra saber ah pô tô com o segundo melhor tempo numa final quem imaginava né a gente trabalhou pra isso mas tava todo mundo cria uma expectativa né você cria uma expectativa que é normal né mas foi nossa foi muito legal e saindo um pouquinho do alto rendimento você tem um outro projeto também o Oxygen né você com outro parceiro eu esqueci o nome dele Gustavo Chamatti Gustavo o dono do mercado Bitcoin é conta um pouquinho pra gente também aí como é que é como é que vocês fazem o treinamento e tudo mais é a Oxygen surgiu o Gustavo foi meu aluno de personal ele era nadador master e foi meu aluno de personal e eu lembro muito bem o mercado Bitcoin eram três pessoas era um negócio o que que é Bitcoin né Bitcoin se eu tivesse comprado naquela época eu brinco com ele pô se você me pagasse em Bitcoin eu tava milionário e aí é pô aí ele teve filho tudo a gente se distanciou mas você distanciou o que eu falo não dava mais aula pra ele mas a gente sempre falou conversava e aí surgiu a oportunidade de montar um a Oxygen né pô eu cheguei ó eu tenho essa ideia né de ter um treinamento individualizado que eu acredito muito no treinamento individualizado nesse nível que eu trabalho muito ah mas pô pode ser que dê certo pode ser que dê errado mas se eu individualizar eu tenho maior chance de dar certo e dentro dessa plataforma do treinamento individualizado da alta performance né então a Oxygen é a busca da perfeição a gente tá sempre buscando a perfeição vai chegar um dia difícil mas a gente tá sempre buscando a perfeição e aí a gente começou a criar então dentro disso veio o Léo veio o Thiago Simon veio o Nicolas veio o Italo Manzini veio o Guilherme Bassetto agora eu tô com o Argelino aí eu chamo a Ossama né agora em agosto vem o outro americano no final do ano vem o outro americano então a coisa vai crescendo tá vindo gente de fora né vai vindo gente de fora né então é o que eu falo pra todo mundo a nossa natação a gente a gente faz coisas diferentes né é que a gente não tem tanta gente mas a gente tem ótimos treinadores né ótimos treinadores que conseguem fazer um grande trabalho né o que falta às vezes a gente é a estrutura que eu comentei com você mas a gente vai desenvolvendo o desenvolvimento da natação é muito bom e esse sistema que a gente tem de clubes ajuda nesse ponto de a gente manter o atleta mais focado mais direcionado né ele não precisa sair fazer outra coisa pra viver da natação ele consegue viver da natação a gente vê outros esportes no Brasil que a pessoa trabalha o dia inteiro e vai fazer o esporte à noite na natação a gente consegue ter o cara full time ali nadando né eu vi no site de vocês que vocês tem uns critérios mínimos ali masculino e feminino pra treinar ali que vocês colocam é como é que funciona assim por exemplo vocês ficam de olho ali pra fazer propósito pra treinar com vocês ou é o contrário é os dois assim não tem a procura tem a procura né por exemplo esse argelino me procurou né teve mais três garotos um eu já fazia consultoria teve dois garotos que os pais me procuraram pela ideia do trabalho né pela ideia do trabalho né eu tenho comigo mais dois profissionais então a gente tem sete, oito nadadores com três profissionais dá pra ser muito específico então é muito específico tem dia que eu tenho sete nadadores tem sete treinos diferentes na piscina cara deve ser muito foda e aí você vai pegando você tá de olho em tudo aí você olha em tudo e você fica atento à tecnologia então você filma por exemplo tem uma televisão do lado da piscina aí pede enfia na água filma já põe pra piscina olha e repete você fica responsável só a parte piscina assim ou com esse olhar que você tem de head coach também porque eu já vi você lá na care falando com o Silvio lá com o Léo não sei o que você dá uns pitacos também no resto eu não dou um pitaco mas eu fico de olho eu fico de olho eu não me meto no trabalho sim que eu confio nos profissionais mas eu sempre falo fica de olho e aí o que que tá acontecendo aí ele me fala quer saber o que tá acontecendo é sempre e aí se tiver alguma coisa eu vou direto ó Silvio só toma cuidado com isso com aquilo entendeu é porque como eu falo são diferentes o Léo nada 200 por boleta ele é mais menorzinho né não tem tanto músculo já o Guilherme Bassetto e o Argelino são mais fortes e nadam 50 e 100 o Bassetto 50 e 100 costas e o Argelino 50 e 100 livre então o polimento deles é um pouquinho maior do que o do Léo o Léo tá um pouco mais velho por exemplo então a gente dava 7 dias de polimento esse ano a gente vai dar um pouquinho mais pra ver a recuperação dele então você vai estudando né e o mais importante é o feeling do atleta né o atleta tá te passando sempre o como ele tá sentindo isso é muito importante muito importante ouvir o atleta tinha muito isso com Nicolas né como você tá se sentindo né porque as vezes tem treinador que não ah não você tá viajando não eu acho que quanto mais você ouve o atleta principalmente nessa fase final de preparação é interessante porque os dois tão ganhando né com certeza então a gente dá uma ouve bem os atletas pra normalmente você ouve eles falam por exemplo o que assim ah tão sentindo que não tão recuperando direito ou tão treinando demais ou de menos ou normalmente o comentário é esse assim não as vezes é pô esse treino foi legal né me senti bem minha perna ainda continua cansada eu preciso descansar mais entendeu é mais isso aí então pô então a gente tira uma série de perna né as vezes pô tá bom trabalhar um pouco mais de fundamento né uma saída uma virada por isso que é importante essas competições perto da da competição porque você você faz uma análise completa disso né do que tá faltando pra você última semana por exemplo investir naquilo investir naquilo porque os caras são muito talentosos né eles não chegam aonde chegaram com certeza é então eles são muito talentosos então você fala alguma coisa tem atleta que pô pega rápido pô mas o Léo torra o saco do Bassetto no treino não torra não torra coitado do Bassetto coitado mas todo mundo fala que o Bassetto é meio protegido né mas o Bassetto a gente fez um teste agora é no Rio né a gente trouxe um fisiologista e eles faziam exame de sangue toda vez acordava exame de sangue no treino exame de sangue ia dormir exame de sangue e a gente viu que o Bassetto realmente ele precisa de um tempo maior pra recuperar do que o Léo por exemplo não é que é meu protegido é que a gente percebeu que identificou aquela individualidade fisiologicamente ele precisa de um tempo então ele não consegue fazer um dois três treinos fortes ele consegue fazer um aí você tem que recuperar o cara pra fazer o outro né e o Léo não o Léo já é mais consegue fazer mais treinos intensos né então é isso que eu falo da individualidade de cada um no treino né já pensou todo mundo fazendo o mesmo treino o Léo podia se dar bem um Bassetto você ia quebrar o cara você ia pô acabou com a carreira dele e antigamente não tinha isso por isso que eu falo a gente tem que aproveitar o que a gente tem pra desenvolver o potencial do atleta né muito bom isso aí né Fabião vamos pro momento Z2 você brifou o nosso convidado eu falei falei que que era mas a gente dá um tempinho pra ele pensar aqui pra ele tomar uma água dar aquela enrolada não porque deve ter muito momento Z2 dele toda essa carreira aí toda essa história mas Filipão momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo seja na vida profissional aí seja com os atletas o que que você lembrar aí alguma história momento Z2 é difícil né é difícil sei lá algum atleta tava tava no fundo do poço ali aí do nada ele virou esse jogo cara tem um momento ali que é e não foi nem o o atleta né eu tive na seletiva olímpica eu dava treino pro André Calvelli ele foi pego no doping e o treinador é o último a saber é o último a saber pô isso me deixou eu nem vi comemorei tanto a minha ida pros jogos olímpicos porque você fica chateado né você fica caraca atleta seu né atleta meu pô o que que aconteceu né e realmente foi pego você não tem muito o que fazer né porque todo atleta quando é pego no doping ele tem que provar como a substância chegou dentro do corpo dele né e aí já não tá mais e o treinador é o é como eu falo sempre a última pessoa a saber e quando estoura a bomba né e realmente isso foi muito difícil pra mim né né então acho que e aí depois pô vindo a olimpíada ser o head coach depois a confiança que deram né tanto o COBE como confederação brasileira então foi importante pra mim né então acho que isso foi foi um marco aí eu falo pra você eu sempre falo pra todo mundo teve um momento que eu falei cara não preciso disso eu posso ficar com meus alunos de personal vou continuar vivendo pensou em dar uma largada dar uma largada né porque você passa isso na cabeça né você fala caraca você não precisa todo mundo te olhando pô você não vai saber todo mundo olha com desconfiança né você tem que ter a parte mental muito forte então é o que eu falo pô nesse momento foi difícil eu falo que esse é um momento Z2 mesmo viu de falar caraca boa bom momento cara será que vale a pena tudo isso mas vale depois que você vê um atleta ser o finalista olímpico raia 5 é animal é muito bom é muito bom legal que ver o pessoal feliz é legal show de bola bom esse kit que está ao lado aí é seu pode levar pra casa tudo lembrando pessoal que tem o cupom nosso da Z2 sistema Z2 você tem 10% de desconto lá em toda a loja da Z2 sabe quem é patrocinado pela Z2 quem que é patrocinado o cachorrão ah é Guilherme Costa Guilherme Costa patrocinado pela Z2 lá o pessoal está investindo na natação também é importante né importantíssimo deixar ali as energias carboidratos de qualidade muito bem e a gente tem um outro quadro não sei se o Thiago brifou também que a gente pede indicações de livro de série eu não sei se na fase agora atual de você está mais trabalhando aí vivendo natação ou você para pra ler alguma coisa você tem alguma indicação de livro aí pode ser tanto na área esportiva desenvolvimento pessoal empreendedorismo o que você quiser já indicaram até Macunaíma até Bíblia Macunaíma eu estou lendo um livro do Federer é bem legal está duro terminar o livro o Thiago sabe porque as vezes dorme eu estou lendo se dá uma dormida entendeu estamos juntos estamos juntos cara é difícil e minha filha adora ler né então ela lê três livros eu não terminei um ainda sua filha gosta mas do Federer eu estou num momento que é muito legal muito legal como ele construiu a carreira o Federer era um revoltado da vida né falam que ele era quando o Juvenil era e como ele transformou tudo isso potencializou as habilidades dele e focou né legal então isso pro pro esporte é bem legal né legal então eu gosto e um filme é aquele Moneyball né eu adoro esse filme eu assisti já umas 300 vezes e eu falo o homem que mudou o jogo né que é um cara do beisebol um manager do time e ele foi pra uma reunião aí teve um cara um gordinho lá na reunião falava cochichava com outro o outro cochichava com outro manager aí ele quis descobrir o que que tá acontecendo aqui ele não sabia aí ele explicou que era tudo em cima de estatística né e aí o cara isso é fato real ele conseguiu mudar o jogo estudando o negócio ali estudando estatística estatística né então eu falo muito isso na seleção tem um alto rendimento que às vezes a gente precisa do cara estatístico também né no nosso meio porque é número natação é número é número quando o cara faz 10 metros 20 metros 25 metros a gente tem tudo isso né é como eu falo 1% como eu falo 1% você melhorar 1% é o que a gente quer que todos os nossos atletas melhorem no ano 1% não precisa melhorar 2% é um absurdo 1% é ótimo é o que até a a literatura fala né muito legal não deve ser fácil hein muito bem as indicações feitas a gente tem uma indicação também né que esse é um quadro oferecido pela 4 que é a nossa patrocinadora né 4 investimentos que é uma assessoria de investimento da XP isso aí uma das mais premiadas da XP em todos os segmentos renda fixa variável tem mais de 40 assessores aqui mais de 4 escritórios aqui no Brasil 1.2 bi sobre gestão eu falei 1.3 não sei se eu estou dando mais 100 milhões para eles mas se bem que a galera do sistema está tudo indo lá daqui a pouco o dinheiro está tudo lá e já deve ter aumentado 100 milhões 100 milhões é quase nada peanuts é peanuts bom quem quiser também entrar em contato com a 4 que a Ricode está aqui você pode falar lá diretamente com a Ju para você saber o que fazer com o seu dinheiro tudo bem a 4 mandou um presentinho para você também para você levar junto com o outro o cara vem no meio aqui respondendo os BO lá da natação cheio da seletiva não sei o que boa e lembrar também aproveitar esse momento merchan para falar para o pessoal quem quiser comprar a sua toquinha de natação seu palmar sua nadadeira sua sunga sua sunga que tem o cupom de desconto lá na Centauro cupom estema você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro exato baita desconto 10% dá para fazer faz a diferença faz a diferença é isso né Fabio Bessa você gostou do papo hoje muito legal de alto rendimento bom saber dessas coisas obrigado Filipão por ter vindo mais uma vez se você quiser deixar qualquer mensagem para o pessoal microfone aberto suas redes sociais acompanha a natação fala aí o que você quiser pessoal semana que vem a gente tem o Troféu Brasil em Recife então vai estar passando no Canal Olímpico e a Band também vai estar passando e o Estema acho que vai estar dando uns falar para o Vanderlei acompanhar os highlights acho que é legal e é o principal evento da natação do Brasil vão ter os principais atletas lá então acompanhe que vai valer a pena e eu queria agradecer pelo espaço de falar de natação sempre é bom gosto bastante legal demais quem quiser te acompanhar no Instagram você posta muita coisa ou não é mais low profile não posso não é só low profile total hoje eu tomei uma bronca de uma aluna de personal que trabalha no marketing ela falou você não postou nada da sua viagem não vou mais trabalhar com você não precisa bom isso aí então ó para quem está assistindo no YouTube se inscreva no nosso canal deixa o like compartilha com os amigos comenta seja membro para ter aquelas facilidades que a gente falou e as camisetas da reserva eu vou chegar nas camisetas da reserva antes eu vou falar para quem está assistindo no Spotify também seguir a gente classificar 5 estrelas comentar com a gente e camisetas da reserva você pulou essa parte desculpa cara me enrolei você está com uma camiseta nova da reserva essa daqui ó é para quem quiser assim sair no rolezinho tal uma estampa diferente mas a gente tem mais de 30 estampas tem estampa de natação lá não tem tem e divide em 6 vezes várias cores qualidade reserva entrega no Brasil inteiro tem modelo feminino criança tem agasalho agora que está frio aqui chegou o inverno pode comprar chegar lá na sua casa está o link aí embaixo isso aí né Fabio Bessa é isso então tá bom não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também no Instagram arrobaestemsport Chico Amura Fabio Bessa Felipe Domingues underline swing coach que eu dei uma talqueada até semana que vem valeu gente valeu valeu